Bom dia, meus amores. Bom dia, família linda. Passando aqui pra deixar aquele ótimo dia pra cada um de vocês. Que vocês iam ter um dia abençoado, um dia muito lindo, gente. Olha só como tá o clima hoje. Vocês lembram a roupa que eu fui dormir, né? Vocês lembram a roupa que eu passei o dia ontem, né? Quando eu tava aqui em casa. Olha só como que eu acordei já hoje. Blutos de frio grossa, calça e meia, gente. Esfriou e tá chovendo aqui ainda. Como que tá o clima aí na tua cidade? Comenta aqui. Olha como que tá essas crianças. No sofá de cobertor, gente. Vê se eu aguento isso. Vê se eu aguento. Comendo pão de queijo ainda que o Reginaldo trouxe. Gente, olha a chuva que tá lá fora. A porta só tá aberta porque o Reginaldo acabou de entrar com umas coisas ali. Mas eu vou fechar já porque tá chovendo. E eles tão aqui, ó. Assistindo o desenhinho. Que delícia, né? Aí o Reginaldo comprou um pão. Eu vou pro pão de queijo. Agora a gente vai tomar café. Gente, eu quero que vocês me ajudem. Quem mora aqui na Palhoça ou região e saiba uma loja que tem em Palhoça que venda vestido de festa dessas infantil. Onde eu consigo achar pra Maia e pra Laura. Gente, tá chegando e eu preciso achar isso hoje. Me ajudem. Gente, do nada eu vim parar aqui na nossa outra casa. Todo dia o Reginaldo vem aqui porque ele tá acompanhando a reforma da pintura aqui, sabe? Que tá fazendo essa parte da pintura. E aí a gente ia sair agora. Ele passou aqui primeiro pra me dar uma olhada como que tá. Eu estou apaixonada. Vocês querem ver? Gente, olha como que tá lindo. Quem lembra do antes? Eu vou fuçar aqui. Eu vou procurar um antes pra vocês verem como que tava esse muro. O muro tava sem a pingadeira. Olha só como ficou com a pingadeira que colocou. Agora tá fazendo lá dentro, né? Mas olha só que a parte de fora. É que tá chovendo, gente. Pra mim não é uma chuva que eu quero mostrar. Ó, pintou toda a lateral também da casa lá de fora. Olha só como ficou lindo. Vou lá no fundo mostrar pra vocês também. Ali naquela parte do muro ali tava todo sujo, assim, de lodo, sabe? Porque tava sem a pingadeira. Olha só como ficou lindo a parte da pingadeira aqui. E a pingadeira também foi pintada, só que de um tonzinho mais escuro. Olha só. Olha só, todo pintadinho, gente. Que lindo. Ó, aqui, por exemplo, não tá pintado. Vocês lembram? Não sei se vocês vão lembrar. Olha como tá pintadinho tudo, gente. Tá lindo. Tudo perfeito. Olha a área de festa. Foi pintado o gesso também da área de festa. Foi pintado aquele gesso lá. Gente, esse muro aqui também era todo sujo, assim, sabe? Olha como ficou atrás das plantas. Foi pintado e deixou as plantas intactas, sem mexer na planta. Aqui também, ó, nessa parte de trás, também foi pintado aqui, ó. Top, né? Aí o jardim ficou assim, então, gente, ó. Aí aqui, essas plantas tão aqui, porque como tava mexendo pra lá, mas depois vai tirar daqui e vai levar lá pro fundo de novo. Ó, mas olha o jardim. Tudo pintadinho, gente. Ficou top, né? Gente, se vocês soubessem como tá difícil de achar essa roupa, eu tô falando com várias lojas ao mesmo tempo no WhatsApp e eles me mandarem foto, porque pra mim não fica indo de loja em loja, sabe? Então, eu já falo com a loja, eles me mandam fotos e eu já escolho. Pra mim, poder ir buscar depois. E aí tem uma opção aqui que eu vou deixar aqui agora. Vou deixar agora, pequeno, e vou botar no próximo store grande pra vocês botarem. Ela tirou a foto dos dois vestidos juntos pra mim ter uma noção da Laurinha com um e da Maia com o outro. É os únicos que ela tem da numeração que eu preciso a pronta entrega pra levar hoje. O que vocês acham? Gente, tipo assim, eu achei os vestidos e não é aquele que eu tinha postado aqui nos stories. Não é aqueles. Eu consegui achar o da Laura e o da Maia igual. Eles são iguais esses vestidos. Ficou, tipo assim, lindo. E eles são vermelhos. São vermelhos puros. Não tem nada. É incrível. Quem aí tá esperando pra ver o vestido da Laurinha e da Maia da festa de aniversário delas. Vocês querem ver? Tô com eles aqui, meu amor, gente. Vou mostrar pra vocês. Agora que eu calmei um pouco as coisas lá embaixo, eu quero mostrar pra vocês. Gente, antes de mostrar os vestidos, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. As crianças, elas não vão vestidas com roupas temáticas. Ninguém vai vestida. Eu já estou avisando antes. Eu quero que as crianças vistam uma roupa vermelha que combine com o tema e não roupas temáticas. eles não vão vestir roupas de palhaços ou de apresentadores de circo ou de apresentador de circo ou de bailarina. Não, gente. Eles vão vestir em roupa vermelha pra combinar com o tema. Uma coisa que desanima muito e às vezes eu fico até chateada. A Regina fala, para, não liga, deixa pra lá. É isso, gente. Eu tô toda empolgada querendo correr atrás das coisas e sempre vem uma, duas pessoas pra desanimar, sabe? Pra falar que aquilo que você fez não tá legal, tá feio. A pessoa nem viu o vestido ainda e tá falando isso. E o pior, gente, quando eu falo isso não é nem só da roupa que eu tô falando, não, tá? É de tudo. Quando eu falei do tema da festa eu recebi muitas mensagens falando mal do tema, falando que o tema é feio, que o tema não combina, que a festa não vai ficar bonita, melhor nem fazer festa. É chato isso, gente. Enfim, gente. Na verdade, os meus stories, a minha vida, que os meus vídeos no YouTube é pra pessoas que são alegres, que são felizes com a vida, que gostam de ver, que estão felizes e eu agradeço muito o carinho de vocês que amam ver minha família que torce pela felicidade. Então, pra essas pessoas, vem aqui que eu quero mostrar um vestido que eu tô apaixonada e eu tenho certeza que vocês vão gostar também porque eu consegui um vestido igual pras duas e vai ficar muito lindo. E depois a roupa do Miguel eu quero mostrar também que vai combinar com tudo, gente. Vem, vem. Mostrando agora rapidinho sem o filtro pra vocês ver a cor real, gente. Ó, essa cor aqui que agora eu fui assistir e eu percebi que fica um vermelho muito forte, mas na verdade a cor é essa daqui. Olha que coisa linda. Olha só como ele é cheio. Olha o brilho que tem natural. Esse brilho aqui é do vestido, tá? Não é filtro agora. Deixa eu mostrar atrás desse daqui, ó, que é maior, que é o da Laurinha. Olha atrás. Aí, qual a hora que amarrar na cinturinha dela o laço vai ficar bem bonito. Ai, gente, eu tô apaixonada. Graças a Deus que eu consegui achar porque tava muito difícil achar assim vestido igual e assim com esse... E agora, comenta aqui o que vocês acharam desse vestido que foi muito difícil de achar, gente. Eu amei. Tô muito feliz. Eu como mãe mesmo, tô muito feliz. E eu achei ficar lindo nas meninas. E agora, quero revelar o do Miguel. O do Miguel eu não peguei ainda, mas eu já encomendei e tá separado. Acho que amanhã eu consigo pegar. Então, eu achei com outra pessoa a roupa do Miguel e também é lindo, gente. Tipo assim, o dele é bem... Combina muito tanto com a roupa delas como combina com o tema. Então, ele vai estar até bem mais parecido com o tema. Vem cá ver. Agora, essa roupinha do Miguel que eu postei aí pra vocês pra deixar a foto aqui de novo, tem a opção de um sapatinho que a própria moça da roupa vende também. Só que eu tô em dúvida. Vocês acham que combina esse sapatinho aqui? Eu chamo a mococinha, né? Nem sei falar. Ou um tênis. Qual que vocês acham que combina mais? Gente, essa é uma pergunta que tô tendo bastante em relação à festa. no caso, se tiver frio no dia da festa, né? Como a festa vai ser à noite. Eu também pensei nisso. Mas como é um salão de festa fechado, é só não ligar o ar-condicionado que eu acho que dá pra ficar. gente, já tá quase tudo pronto, tá? Pra falar a verdade pra vocês, já a decoração tá pronta. Hoje eu consegui fechar a decoração, graças a Deus. A decoração é linda, perfeita. Ela vai ficar incrível vocês, não tem noção. Já tem também toda a alimentação, tudo que vai ter de comida. Então, tudo que vai ter de comida já tá tudo resolvido também, já tá tudo fechado, já consegui fechar. Os garçom tá tudo incluso, né? A gente, tá quase tudo pronto. A única coisa que falta mesmo é o restante das roupas, o sapato das crianças. Então, deixa eu explicar pra vocês sobre a questão da alimentação que vocês estão perguntando muito. é bufê, gente. Tá tudo certinho. Eu consegui contratar um bufê onde vai ter bolo, doce, salgado, vai ter crepe, algodão, doce, pipoca, vai ter um monte de coisa boa. Então, assim, são duas coisas, né? Vai ter o bufê com tudo isso, né? Que nem eu já falei. Aí tem também o hot dog, que vai ser o bufê de hot dog. E vai ter também o rodízio da pizza, né, gente? Que aí, no caso, o Oi Pizza é fora do bufê. Aí o Oi Pizza tem o bufê próprio, né? Então, Merinda, naquele pensamento, eu quero que combine com a cor, né? O tom. Quero que seja vermelho. Mas o estilo é diferente, mas tem que ser vermelho. O Reginaldo já tem a roupa dele pronta. Sabe aquele dia que a gente foi na Outlet? Que a gente foi com a Pelicobá? Esses dias aí que a gente foi na Outlet, aquele dia ele conseguiu comprar. Aí, é claro que ele comprou na Oacoche, que é a marca que ele tá amando, que ele tá, né? E ele já comprou. A minha roupa eu já comprei, só que eu não vou postar hoje. Eu quero postar pra vocês amanhã, eu quero postar no vídeo, pra vocês verem vídeo certinho. no corpo. E aí, depois do vídeo, eu posto aqui algumas fotos nos stories pra vocês verem. Mas eu tô bem ansiosa também. Mas eu vou confessar uma coisa pra vocês, gente. A roupa que eu comprei é um vestido vermelho. E, tipo assim, eu achei bonito. Todo mundo ao meu redor achou lindo. O Reginaldo achou lindo. O pessoal que tá aqui em casa, todo mundo deu opinião que tá lindo. É esse, é esse certo pra festa. Mas vou confessar pra vocês que se por acaso eu estiver andando no shopping, na rua, ou se eu ver pela internet algum outro modelo que eu gostar, eu acabo trocando. Tipo assim, eu gostei, mas não era isso que eu esperava pra festa, sabe? Mas se eu não achar outro, também tá bom. Tipo assim, se eu não achar outro, eu gostei desse. Ficou bonito, mas eu queria algo a mais, sabe? Mas vamos ver, né? Quem sabe? Vocês sabem que de última hora a gente sempre dá um jeitinho, né? Vamos ver se vai dar certo ou não. Se não der, também esse um que eu comprei já tá ótimo. Amanhã, esse vídeo vai estar no canal. Eu vou mostrar o meu vestido no corpo, vou mostrar o look que o Reginaldo escolheu também no corpo que ele provou na loja. Eu já tenho essas filmagens, só que falta editar e falta colocar mais conteúdo no vídeo também. E eu e a Pri que incorporamos um lerê-lerê aqui de novo, mesmo? Pegou eu e ela e a gente fez uma limpeza assim na casa, aquele tapinho assim, sabe? Pra deixar tudo arrumado pra gente poder dormir daqui a pouco. Principalmente a pequena técnica. Gente, eu juro pra vocês que amanhã eu vou gravar o antes que vocês não acreditam no que eu falo. Olha isso aqui, tá tudo arrumadinho, né? Ó, cada coisa no seu lugar, a gente limpou o chão, tá tudo arrumado. Eu vou mostrar pra vocês amanhã, antes da gente limpar pra vocês ver como que vai estar. Gente, é tanta bolacha no chão, tanto salgadinho que vocês não tem noção. Agora tá top. E aí o resto da casa também, ó, a gente organizou tudo, deixamos tudo no lugar pra poder a casa dormir limpa, né? Aqui na cozinha, eu limpei toda a cozinha, ó. Eu fiz mais na parte aqui da cozinha, o chão, a Pri varreu tudo isso aqui. A Pri guardou todos os pequenos da biblioteca, tudo dentro do lugar, passou a vassoura. E é isso. Gente, olha que delícia dormir com a casa assim. Olha, eu apelo. Pensa, eu e a Pri tão cansada. Pensa a correria que é, trabalho, criança, muita coisa. Mesmo assim, meia noite e pouco, a gente deu uma geralzinha. Olha só. Eu amo dormir com a casa assim, parece que eu vou dormir até mais leve. E a criançada tá ali ativa, Alguns, né? A Maia e o B tão dormindo já. E os outros tão aqui assistindo. Tentar fazer um migalzinho dormindo. Tá ali, tá pegando já. Quando a calça bate, a calça fica assim, olha o pezinho balançando. E é isso, gente. Bora descansar. Vou até desejar aqui uma ótima noite pra vocês, que agora eu vou tomar um banho, colocar um pijaminha e descansar. Daqui a pouco, olha, tô até com um pão de prato na mão. Daqui a pouco, bora descansar, tá bom? Um beijão pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até amanhã, o vídeo, tá chegando no YouTube, gente. Tchau!